Olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal, deixe-se like e agora trago pra vocês o react do episódio 11 da primeira temporada de Bloomin' Lock. E vamos começar! Mano... Foi quase! Foi quase! Quase! Eu vi a bola entrando ali, mano! Já era, perderam! Olha a dominância! Não vai ter gol! Vai ter gol! Mano, olha lá! Foi Zika! Mano, olha lá! Ele já está prevendo tudo! Mano, vai tirar! Mano, ele dribou um monte de gente! Ui, vai tirar! Mano, olha lá! Trabalho de equipe! Cada um usando suas habilidades! Muito bom! Com o Ego ligado, óbvio! Vai tirar! É óbvio! Ele consegue sentir quando vai ter gol! Mano, ele é muito rápido! Acha a perna pra acompanhar! Oh! 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 Ah, vai tirar! Mentira! Ah, quis ajudar sim! Ah! Iludiram o menino, esses amigos dele! Ele deixou bem claro desde o começo que queria a copa e os amigos dele, tipo... E aí, olha a animação dos olhos! Muito boa! Vai! Isso! Ou seja, só vai ter monstro enquanto goleiro! Posta! Posta! Fala que tem alguém do outro lado! Não possa! Carreira da pega! Pega! Tipo, vai menino, faz o gol! Por que que tu deixou pra ele escapar? Mano! Eles tão arrasando! Ele tá conseguindo ver o gol! Isso! Vai, Saki! Vai! 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 Olha a ligação! Olha a ligação! Aquele de cabelo branco! O monstrinho lá! Tá sumido! Cadê ele? Falei! Mano! Eu falei! Tava cato demais! Mano! Ele perdeu a visão do gol! Do nada dele aparecer, mano! Eita! Ele descobriu as habilidades dele! Nossa! Vai, Saki! Você é inteligente! Oh! Um segundo! Eita, droga! Caramba! As possibilidades! Eita! Se tivesse mais alguém pra ajudar! Mano! Que responsabilidade! Droga! Caramba! Isso! E não focou em outras coisas Ele só focou nisso, dominar a bola Tem inteligência Ah, por favor Ele consegue chutar direitinho Isso, finalmente Que calor Tá até suando Mano Gente, vocês viram esse gol? Meu Deus Isso, ganhamos Mano, eu vou comprar uma bug de buglock De torcedor Eu vou, mano Deve ter alguma pra vender em algum lugar Tem tempo? Tem nada, acabou, já era Dois gols Ah, que pena Pelo menos ele ficou positivo até o fim Pela primeira vez ele tá sentindo como é perder É ruim, né, cara? Ah, tá vendo, gente? Nossa, com amigos assim Ai, meu Deus O cara traiu eles Não vai perdoar ele assim É, isso é Mano, foi mesmo? Ah, mano, ele sabia que ele não ia embora Ah, isso foi o mínimo Foi pouco Mas enfim Agora sim podem comemorar Nossa, quebrou a cara do menino Que calor Nossa, começou bem, viu? Ah, isso Sim Que orgulho Agora comidinha gostosa Ah, isso vai comemorar A cara dele toda lascada Mano, foi incrível Mano, foi incrível Mano, que gol lindo, viu? Que gol Aprendeu E afimorou E afimorou as que tinha O que aconteceu Uou Agora ele aprendeu a controlar a bola No estilo de futebol dele Tá entendendo o que eu queria dizer Bem egoísta Ele não pode ser egoísta, gente Mano, eles vão ficar um contra o outro futuramente O que é isso? Eita, perdeiro O time inteiro, mano Nossa Dói muito perder Ah O cara lá Parabéns Ajuda Oi, é só pensou nele mesmo, é assim que tem que ser aí, né? Até parece Ó, a rivalidade nascendo Todo mundo ganha rival, na verdade Uh Uh Bem isso, Isaac Tipo, vem de novo, menino? Eu vou ganhar de novo E ninguém tá vendo o Baxira, né? Ninguém tá vendo as habilidades do Baxira Oh, vai ser muito bom Todo mundo cansado Também, depois de tanta pressão que ele estava, né? Agora, relaxar Caiu de cansaço Merecido, né? Mano, agora vai 20 minutos Mais difícil ainda Meu Deus Meu Deus O prédio 5 O prédio 5 Mano, eles venceram esse gol maravilhosamente, eles ainda estão em último Onça Outra Outra no moderno Dia 1 Onça Meu Deus Estão acabando com eles Isso vai ser bom Eles vão ficar mais fortes Então é bom Nossa Meu Deus Meu Deus Que nu Gente, que treinamento é esse? Nossa Imagina o corpo todo dolorido Oh, que olhar Olhar de determinação É sobre isso Olha como o outro está dormindo Meu Deus O quê? Acabou o treinamento, então? Eita Pega Isso Vocês tem que aumentar o que vocês Cara dele De cansaço Meu Deus Aí eu quero ver Uhul É sobre isso Eita Com que time será que eles vão enfrentar? Olha Todos juntos Uou Amei o cabelo daquele ali Bem de Sasuke Então mesmo Com a olheira Tu também Ó Aí eles vão enfrentar Oxi Só tem um prédio 5? Meu Deus Meu Deus Pra eles darem tudo deles Eles enganaram Falando que tinha gente mais forte Então não era Passa com toda a vida Ah, mas ficaram mais fortes Os mercis Ó Hum Hum Eles aí são todos jogadores de verdade, né? Hum Fome de gol Isso aqui tá cagando, tipo, você vai ficar mais forte mesmo, vai Ai, o que que vai ser? Cinco estágios Uou, ele escolheu jogadores, ele tem brasileiro, Ceziro Cinco estágios Eles vão separados? Ah, eita Eita, várias pessoas vai sair Ai, por favor, que nenhum do nosso time perda Oxi, vai logo, filho Uh, que lindo Só tem um mais bonito que o outro Uh, isso que eu ia falar Nossa, que legal Isso aqui é controle, mano Uh Ele fez as duas balas se bater Nossa, ele é muito lindo Uou, que aquecimento da hora Eu iria primeiro Quanto mais rápido é melhor Não, eu iria em segundo ou em terceiro Pra ver como é, né, já Como funciona Querendo ou não, ainda tem gente mais forte que eles aí Mesmo que não existam os outros prédios Oh, acalmando ele Nossa, os livros dele foram Oh, uma apanha no outro Oh, gente Oh Ai, gente Nosso time Todos eles são fortes São Por favor, que todos passem Oh, ele foi aí primeiro Mano Se eles passarem, eles vão enfrentar um jogador Um jogador muito bom de algum lugar do mundo Fih Será que eles vão enfrentar o brasileiro? Nossa, dando aquele ar de fim de temporada, né Quantas episódios vai ter, gente? Quem souber, me fala Sem spoiler, por favor O que que tem aí? Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam desse episódio Comente aí embaixo pra mim Eu adorei Terminou bonito aquele chute do Isaki Mano, foi lindo, gente Vocês viram Ele aprendendo mais com a possibilidade dele E aprendendo que ele gosta de mandar a bola direto pro gol Ou seja Se ele passar pra alguém Antes de ir pro gol Não vai dar muito bom Que ele comece a ficar confuso Agora, se ele já tá com a bola Já é mais fácil Porque ele já tá planejando tudo Ele já tá com a bola Não precisa ficar batendo Foi o que eu entendi assim Aí ele já consegue chutar direto, entendeu? Ele não precisa ficar pensando No que pode fazer depois Que a bola bater no pé dele Tipo, alguém jogar pra ele A bola bateu Ah, o que eu faço agora Pra quem eu passo Se eu chuto direto pro gol Não, ele simplesmente, tipo Essa é a minha habilidade Vou melhorar ela O Ego mentiu pra eles Eles falaram que tinha outros prédios Que eles eram prédios 5 O prédio mais baixo Mas não Ele só fez isso pra deixar ele Tipo, ah, nossa Existe a gente mais forte Do que essas pessoas Que a gente tá enfrentando Temos que ficar mais forte ainda Ele quer mesmo aumentar A fome de gol deles E realmente Quando eles enfrentam A gente tem alguém mais forte E eles fazem o gol Eles ficam tipo Eu quero, quero mais Quero mais isso Quero sentir mais isso Sabe? Isso é incrível A gente viu o time lá perdendo A gente não viu como eles perderam Mas a gente viu eles passando E chorando Agora eu quero ver Qual o time que tirou eles? Qual? Será que foi aquele menino lá De olho verde que apareceu? Gente, vocês viram o que ele fez com a bola? Que que foi aquilo? Foi um aquecimento Agora eu vou Manda um menino Menino Será que foi ele Que fez aquele time lá perder? Aqui tem a play show Se vocês me ajudarem Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau